Na verdade, essa aqui é tipo um modão mais moderno, é o Zé Tião. Cara, você vê mais essa música? A gente grava ela no DVD novo agora. Grava ela no DVD também. Bem country, ficou bem legal. A gente gravou ela como um teste nosso, uma música diferente, um tempo atrás. E a música começou a andar, onde a gente vai, o pessoal pega essa música. Nos bares, assim, nos shows. Sabe que eu comparo ela, mais ou menos o estilo, assim, não a letra, tipo assim, mas o estilo é com o Grafino e o Caipira. É. Ah, é verdade. Eu nunca tinha me atentado a isso, é verdade. É, a levadinha também, de ser um country blues e tal, aquela coisa toda. E a ideia, assim, é bem essa cara, cara. Nossa, muito legal, cara. Ela é bem sertaneja, com universitário, que moderna e tal, fala da menina e tal. E é o lance da história, que é legal. E é verdade hoje, se você for ver, né? Quer fazer ela? Faz aí, faz aí, cara, muito bom. José virou calor, tá cursando medicina. O pai que obrigou pra ele ter uma boa vida. Falou que o sonho dele era que o filho se formasse doutor. De dez vestibulares só passou em um lá no interior. E no primeiro dia ele já foi pra uma festinha, achou que ia se enroscar com alguma patricinha. Mas viu que no interior o rolê é bem diferente. Sabe por quê? As patricinhas usam bote-chapéu e bebem mais que a gente. É verdade ou não é? Demais, demais. Pra não ficar na festa se sentindo estrangeiro Virou um litro de pinga, deu um pito no paeiro Trocou os funk por Chitão, Zezé e Tchon Carreiro E esse cara sou eu O povo da república já me conhece Tendi um rebaixador de caminhonete Troquei o putz-putz pelo violão E esse cara sou eu E quem me viu chegar hoje não imagina Que o playboyzinho que estuda medicina De Zé Playboy passou a ser o Zé Tchon Show de bola, cara. Muito bom. Cara, maravilhosa essa música, gente. É maravilhosa. Muito boa, muito boa.